Os Dias Antigos A Suzy veio para brincar na casa da Peppa. Olá, Suzy! Olá, Peppa! Eu tenho uma coisa para te mostrar. Olha só aqui! O que é isso? É uma fotografia, Peppa. Quem você acha que é? É um bebê-ovelha! Sou eu! Você não é, bebê! É uma foto antiga, de quando eu era bebê. Não seja boba, Suzy! Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa. Não, eu não era. Era sim! Você pergunta para sua mãe. A mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira. Não, eu não estou! A senhora acredita que ela disse que nos Dias Antigos eu era um bebê? E você era, Peppa. Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador. Quem você acha que é essa? O bebê Alexander! O bebê Alexander é o primo da Peppa. Não! Essa é você quando era bebê, Peppa. Bebê Peppa! Meninas, vocês estão se divertindo. Olha aqui, papai. Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa. Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa. O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa. Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro. Mãe Pig colocou alguns quadros. Papai Pig colocou uma prateleira. E vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores. Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele. Ah, o nosso solo não é muito bom para flores. E além disso, você precisava de um lugar para brincar. Você e a Suzy adoravam brincar no jardim. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos. Sim, você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. Ah, o que a gente fazia? Vocês choravam. Arrotavam. E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Gugu Dadá. Gugu Dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É? Você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então o George nasceu. Gugu Dadá. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então um dia você viu uma coisa incrível. Poça de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro. Vamos tirar uma foto agora. Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama. A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama.